Imaginou que louco se quando uma pessoa entrasse na sua página de vendas, ou na sua página de captura, ou no seu blog, ou na sua loja, no seu e-commerce, você soubesse exatamente o que a pessoa está pensando? Você soubesse exatamente por que a pessoa não comprou o seu produto? Por que a pessoa não se cadastrou no seu evento? Ou por que a pessoa simplesmente acessou e saiu da página? E se você tivesse esses dados? E se você conseguisse descobrir o que a pessoa está pensando? Será que você conseguiria melhorar os seus resultados? Quem sabe vender mais? Quem sabe ter mais clientes? Quem sabe conseguir captar leads mais baratos para o seu lançamento? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer isso utilizando uma plataforma. Você literalmente vai conseguir saber o que as pessoas estão pensando quando acessam as suas páginas. Quando acessam seu site, seu blog, seu e-commerce, suas páginas de captura, suas páginas de vendas e tudo mais. Você vai saber exatamente aonde que as pessoas olham, aonde as pessoas clicam, até onde as pessoas navegam, o que as pessoas leem e por que as pessoas saem do seu site sem comprar ou sem se cadastrar no evento. Se você quiser aprender tudo isso, é só você assistir esse vídeo aqui até o final, então solta a vinheta. Falou, Matheus aqui, seja bem-vindo a esse canal e aqui a gente fala sobre funil de vendas e marketing digital de uma maneira descomplicada. E esse vídeo sobre funil de vendas, sobre como você consegue entender o que é o seu prospect, o que é o seu lead, o que o seu cliente está pensando, é muito importante para você que quer vender mais, melhorar os seus resultados, captar leads mais baratos, fazer lançamentos com maior retorno sobre investimento, com maior lucro, mais dinheiro no bolso, mais bufunfa. Você vai entender exatamente como fazer isso dentro desse vídeo. Lembrando que eu já tenho um monte de vídeos aqui no canal sobre diversos assuntos. E-mail marketing, funil de vendas na prática, tráfego pago, tráfego orgânico, tem muita coisa. E se você quiser receber os conteúdos dos próximos vídeos, é só você fazer sua inscrição nesse canal aqui. E se por favor você puder deixar um gostinho nesse vídeo, eu sei que muita gente assiste esse vídeo e que não tem capacidade de deixar um gostinho, porque ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, ajuda a divulgação do canal, por consequência ajuda eu a criar mais conteúdos e também as pessoas que precisam desse tipo de conteúdo receber e faz com que esse conteúdo chegue até as pessoas. Lembrando também que aqui na descrição tem o link do meu treinamento gratuito de funil de vendas. São três aulas para você descobrir o desejo oculto da sua audiência, criar uma oferta irresistível e criar uma avalanche de vendas. São os três pilares do marketing essencial para você vender mais e ter mais clientes com seus produtos digitais. Está aqui, é só você baixar ali. E lembrando também que na semana que vem, no dia 25 e dia 26, vai acontecer Black Friday aqui do canal. Então você vai poder fazer parte do método LTV com R$100 de desconto ou 50% de desconto na Kivisend, que é a plataforma de automação para WhatsApp. Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Você precisa entrar no grupo lá para receber esses descontos, tá? Eu não vou postar aqui fora, vai ser somente dentro do grupo. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a mexer numa plataforma chamada Hotjar. Ela é gratuita, tá? Tem diversas coisas que você pode fazer de forma gratuita lá dentro. Mas as principais coisas que ela faz é criar mapa de calor das suas páginas. Ou seja, você vai saber literalmente aonde que as pessoas navegam com o mouse ou aonde que as pessoas rolam no celular quando elas acessam sua página, seu site ou seu blog. Você vai saber literalmente aonde que as pessoas estão clicando quando elas acessam lá. Você vai literalmente conseguir assistir a pessoa acessando o seu site e vendo literalmente com o mouse o que a pessoa está fazendo dentro da sua página. Aonde que a pessoa vai com o mouse? Aonde a pessoa clica? Aonde a pessoa rola? Você vai saber tudo isso. Você vai conseguir também colocar pesquisas na sua página de captura, na sua página de vendas e perguntar para as pessoas o porquê que elas não estão comprando ou o porquê que elas não estão se cadastrando. Ou se as pessoas compraram, porquê que elas compraram. Também é importante você saber disso. Então, para quem trabalha com marketing digital, trabalha com internet, tem site, tem blog, tem e-commerce, sabe o valor disso de você entender exatamente o que o seu cliente está sentindo, o que o seu prospect, o seu lead está sentindo quando acessa a sua página ou acessa a sua página de captura, a sua página de vendas ou o seu site. Você vai aprender a fazer tudo isso dentro desse vídeo aqui. E para não deixar você com um gostinho de quero mais, eu já vou te mostrar exatamente como que funciona essa plataforma. Mas antes eu preciso que você venha aqui para o computador. Vem cá. Então, olha só. Eu já estou com um modelo aqui de mapa de calor para você entender como é que funciona essa plataforma. Foram aqui gravadas 491 sessões de computador, duas sessões de tablet e 508 sessões, ou seja, 508 visualizações de página no celular. Eu estou visualizando aqui os cliques. Então, a cada pontinho que você vê isso aqui, desde o azul mais claro até o azul mais escuro, mostra exatamente onde as pessoas estão clicando com o mouse. Você percebe aqui que as pessoas clicaram muito no campo de captura aqui do meu e-book. Eu estou oferecendo um e-book para as pessoas aqui e elas clicaram bastante aqui. Poxa, é condizente, né? Teve gente que clicou aqui em cima também, clicou nos lugares aleatórios aqui, que não faz sentido. A gente precisa entender o porquê. Você percebe que bastante gente clicou aqui para receber o e-book também. Então, as pessoas preencheram o primeiro dado. Olha só que interessante esse dado aqui. 123 pessoas clicaram no primeiro campo aqui, que é o campo do nome. 74 pessoas clicaram no campo para encher o e-mail. Mas apenas 56 pessoas clicaram no campo para receber o e-book. Então, só nesse passo aqui de colocar nome, e-mail e receber, eu já perdi metade das pessoas. Elas já não estão clicando aqui para receber. Se a gente rola mais aqui para baixo, você percebe que teve gente que desceu até aqui embaixo também e clicou aqui. Teve gente também que clicou aqui para aceitar o cookie. Olha só. O cookie é aquela questão do rastreamento agora que a pessoa tem que permitir ou não se você pode rastrear os dados dela no nosso site. É por isso que é importante ter esse iconezinho do cookie aqui. As pessoas clicaram na minha logo também, navegaram por aqui. Vamos dar uma olhada aqui, o scroll, o scroll é por onde as pessoas estão rolando na minha página. Eu vou mudar para cá. E ele vai mostrar aqui para mim o mapa de calor, até onde as pessoas estão rolando. Então, 98% das pessoas viram aqui a parte inicial da minha página. Então, a gente pode presumir que elas leram aqui a minha headline e leram aqui a minha headline 2, a minha headline secundária que está aqui também. Só que se a gente desce aqui para baixo, 75% das pessoas chegaram até aqui. Quanto mais para baixo a gente vai descendo na página, menos pessoas, menos pessoas vão visualizando. Se a gente vier aqui embaixo, apenas 39%, 40% das pessoas chegaram até aqui embaixo. O que a gente pode deduzir com isso aqui? Que as coisas importantes, ou seja, as coisas que você precisa impactar a pessoa para fazer com que ela compre ou que ela se cadastre no evento, tem que estar logo de cara, porque mais da metade das pessoas não rola até embaixo na página para ler o que está escrito lá embaixo. E a gente consegue ver aqui também por onde as pessoas andam movendo o mouse. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai carregar um mapa de calor do movimento do mouse para a gente saber aonde as pessoas estão indo. Olha só, muita gente passou aqui por cima da página de cadastro, dos botões de cadastro. Bastante gente passou aqui em cima do mockup do e-book. Isso aqui, vocês entenderam o porquê. Se a gente desce aqui embaixo, as pessoas acompanham aqui os textos. Geralmente, o pessoal vai acompanhando com o mouse para ler o texto ali. E aqui embaixo, as pessoas chegaram aqui no cookie também e no segundo botão de captura aqui também. Mas olha só uma coisa interessante. Eu estou olhando aqui no computador. Se a gente vem aqui para o celular, por exemplo, eu vou colocar aqui em tap, que significa que é onde as pessoas clicaram com o dedo no celular. Então, teve muita gente que clicou aqui em cima, nessa parte aleatória. Talvez seja para rolar a página para baixo. Aqui, 227 pessoas clicaram aqui no campo, 164 para se cadastrar. E aí, você pode perceber que a gente tem todos os dados, literalmente, das pessoas que acessaram aqui. Inclusive, aqui o dado de scroll, que é por onde a pessoa anda rolando com o celular. Vamos ver se está mais ou menos parecido com o computador. Aqui, 99% das pessoas viram essa parte aqui. Se a gente desce lá embaixo, apenas 28% das pessoas que acessaram pelo celular chegaram até aqui embaixo, nessa página. Muito menos, né? Muito menos pessoas chegaram no celular do que com o computador. Eu vou te ensinar a fazer isso aqui no seu site, nas suas páginas. Mas antes, eu preciso te mostrar mais recursos dessa plataforma. Vou vir aqui em Records, e olha só que legal isso aqui. Ele, literalmente, grava a tela da pessoa. Você não está entendendo. Ele grava a tela da pessoa. Então, você está pensando, putz, por que eu estou mandando pessoas para a minha página de captura e as pessoas não estão se cadastrando? Imagina se você pudesse, literalmente, ver o que a pessoa está fazendo com o mouse, o que a pessoa está lendo, para onde a pessoa está rolando. Vamos escolher. Eu vou escolher aqui, alguma gravação. Eu vou escolher essa gravação aqui. Durou 3 minutos e 49. E a pessoa teve 14 ações dentro do meu site. Visitou duas páginas. Eu vou dar play nela. Então, eu vou vir aqui no cantinho e vou dar play nela. E a gente vai assistir, literalmente, o que a pessoa fez dentro da página do meu site. Isso aqui é absurdo. Você consegue, literalmente, saber o que a pessoa está fazendo dentro do seu site. Você consegue, literalmente, saber se a pessoa está lendo as coisas que você escreveu. Se a pessoa está chegando na onde você quer. De repente, você se pergunta se ela passou pelo depoimento, se ela passou pela prova social, se ela chegou até no preço. E olha só que legal. Aqui vai mostrando para mim aonde que a pessoa foi movimentando. Então, a pessoa rolou a página aqui. Olha lá. Vai, literalmente, mostrando o que a pessoa fez. Rolou a página para baixo. Rolou, rolou, rolou. Ela nem parou para ler essa parte aqui. Olha, voltou a ler um pouquinho aqui. Isso aqui é muito interessante. Você consegue, literalmente, ver o que a pessoa está fazendo dentro do seu site. Bom, e por último ainda, o que você pode fazer com essa ferramenta aqui é criar pesquisas. E eu vou te mostrar uma pesquisa que eu tenho pronto aqui. Eu tenho um e-commerce de robótica. E eu coloquei uma pesquisa lá para saber o que as pessoas estão pensando quando elas desistem da compra. Então, quando a pessoa acessou meu site, desistiu, ela recebe uma pesquisa ali. Olha só que interessante. A pessoa falou aqui, tem dificuldade em finalizar a compra. A outra respondeu, que é o valor dos produtos. Valor dos produtos. Então, as pessoas estão achando caro os produtos que eu estou vendendo ali. Outro motivo. E eu tenho aqui 64 respostas. E com isso, eu consigo melhorar. Ou, de repente, criar alguma promoção. Ou, de repente, criar alguma oferta. Se você tem e-commerce, você pode fazer isso. Se você entender exatamente por que as pessoas não estão comprando naquele momento. Mas chega de mostrar como que funciona e quais são os recursos. E eu vou te mostrar como que você instala essa plataforma aqui, né? E esses recursos dentro do seu site. Dentro da sua loja. Dentro da sua estrutura própria. Dentro da sua página de vendas. Dentro da sua página de captura. Calma lá. Eu vou te mostrar como que faz. A primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta no Google Tag Manager. O Google Tag Manager é o gerenciador de tags. É uma ferramenta que a gente instala códigos dentro do nosso site. É utilizando pelo Google, né? Então, a ferramenta do próprio Google. É bem simples de fazer. Inclusive, eu já fiz vídeo ensinando como que você configura. Como que você cria conta. Como que você faz para fazer as configurações iniciais. Eu vou deixar aqui no cardzinho para você dar uma olhada. E também está aqui na descrição, caso você queira. E você precisa vir aqui. Eu vou deixar o link da plataforma da Hotjar. Que é esse site aqui na descrição também. E você vai criar uma conta ali. É bem simples. Você pode criar usando o próprio Google, né? Se você tiver conta no Google, você faz login direto com o Google aqui. Vou ensinar para você agora, ó. Criar uma conta aqui. Quando você cair na página, a primeira coisa é que você vai vir aqui, ó. Em site e organização. É como se fosse uma empresa que detém vários sites. Você pode perceber aqui, ó. Tenho a minha organização Lobo da Robótica. E aqui dentro eu tenho a minha loja. E tenho também a aba de cursos. Eu tenho a agência Wolf Media. E tenho também a página da Kivy, que é a plataforma de automação para o WhatsApp. Tenho o meu site. E eu vou fazer a instalação de mais um agora, que é o site do método LTV. Eu vou ensinar você como é que faz. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, então, é um new site, né? Como eu já tenho a organização aqui, eu simplesmente vou adicionar um novo site. E eu vou colocar o link do meu site aqui. No caso, o link do meu site é esse daqui. HTTPS dois pontos barra barra método LTV ponto com barra. Vou selecionar aqui. Ele é um marketplace. Deixa eu ver. É um blog pessoal. Educação. Talvez se colocar uma educação. E vou colocar aqui que ele está pertencente à minha organização Wolf Media, que é a minha agência. Vou declarar que esse site realmente é meu. E vou clicar aqui em adicionar site. Feito isso, ele vai me dar um código para mim fazer a instalação dentro do meu site lá. Vamos lá. Deixa eu te explicar. Se você usa o Google Tag Manager, igual eu mostrei nesse outro vídeo aqui, fica bem simples de fazer. Ele já integra diretamente com o Google e ele vai fazer a instalação para você de forma automática. Você não vai precisar configurar praticamente nada. Se você tem um site próprio, como o WordPress, ou se você desenvolveu o seu site, ou se você usa algum tipo de página, algum tipo de criador de página, como o ClickPage do Eiko Rocha, como o ClickFunnels do Russell Brunson, você vai precisar pegar o código aqui. Ele vai te dar um códigozinho. Aqui ele está falando para mim instalar o código de rastreamento. Vou clicar aqui e aqui ele me dá duas opções. Ou eu faço a instalação com o Google Tag Manager, que é o que eu vou recomendar você fazer, ou você pode instalar o código manualmente. Se você tiver uma dessas plataformas e você não tiver o Google Tag Manager lá dentro, você pode fazer a instalação manual. Então você vai entrar na sua página e vai colocar um plugin, vai colocar um bloquinho de HTML. Eu vou fazer a instalação aqui via código só para você entender mais ou menos como que funciona. Então eu vou colocar aqui em adicionar código manualmente. Ele me deu um código aqui. Eu vou copiar esse código. Beleza, eu copiei ele aqui. Agora eu vou entrar lá dentro do Google Tag Manager, que se você não tem conta ainda, assiste esse vídeo aqui que eu ensino como criar. É bem fácil, tá? Você vai conseguir gerenciar todos os algoritmos, todos os pixels, todas as páginas, chat e tudo mais. Tudo através do Google Tag Manager. Vou acessar aqui o meu site, o método LTV. E aqui dentro eu vou vir aqui em tags. Vou adicionar uma nova tag. Olha só. Vou clicar aqui em nova. Vou colocar como o nome de Hotjar, para mim saber que é o algoritmo do Hotjar que vai estar aqui dentro. Configuração da tag. Vou clicar aqui dentro e adicionar o bloco de HTML personalizado. Se você estiver usando qualquer criador de páginas, como o Elementor, como o ClickPages, como o ClickFunnels, como, sei lá, qualquer criador de páginas, você também vai ter que adicionar um bloco de HTML. Ele vai te dar um bloquinho de texto aqui. Você simplesmente vai colar esse algoritmo aqui dentro. No caso do Google Tag Manager, eu preciso clicar aqui em configurações avançadas e mudar de uma vez por evento para uma vez por página. Eu vou querer acionar esse código aqui em todas as páginas do meu site. Então eu vou colocar aqui, ó, todas as páginas. Vou adicionar. Beleza, Hotjar, o nome está aqui. Aparentemente está tudo certo. Vou clicar em salvar. E vou enviar esse código aqui para dentro do meu site. Vou publicar, beleza. Se você não está entendendo o que eu estou fazendo aqui, assiste outro vídeo lá que eu explico direitinho, passo a passo, como que você faz isso aqui, tá? É muito importante para você instalar Pixel do TikTok, Pixel do Facebook, você usa essa plataforma do Google aqui. Agora eu vou voltar aqui, ó, no Hotjar. Ele vai pedir para mim verificar a instalação. Então ele vai olhar dentro do meu site se está tudo funcionando corretamente. Vou clicar aqui em verificar a instalação. Colocar o link do meu site aqui. Vou clicar em verificar. E ele vai abrir o meu site aqui no cantinho, ó, abrir uma janelinha. Ele vai verificar se o código foi instalado corretamente. Está até um fogo de ar difícil aqui agora. Beleza, ele verificou. Está tudo certo. Está tudo funcionando. O que eu preciso fazer aqui agora? Se eu vir aqui, ó, em mapas de calor, você pode literalmente criar um mapa de calor manual ou você pode deixar que ele vai armazenando de forma automática das suas páginas. Aqui em records, já vai gravar de forma automática a tela das pessoas, tá? Então quando alguém acessar o teu site ali, literalmente ele já vai fazer a gravação de forma automática. Aqui em surveys, olha só, pesquisas. Se você vir aqui, você consegue criar uma nova pesquisa. Deixa eu te mostrar que legal que é essa funcionalidade aqui, ó. Se você entrar aqui no site da KivSend, que é a plataforma de envio do WhatsApp, e você ficar aqui por uns 20 segundos, mais ou menos, você vai ver que vai abrir um coisinho aqui no canto, olha só. Você já vai embora? Pode nos dizer o motivo? E aqui tem algumas opções. Não entendi o que a plataforma faz, é muito caro, não se integra com o meu serviço, não tenho interesse agora, ou outro. E a pessoa olha isso aqui e ela pode literalmente marcar isso aqui, ó, e responder essa pergunta aqui, para mim saber o porquê que ela não comprou a minha plataforma. Você pode criar esse tipo de pesquisa aqui em surveys, tá? Você vai vir em surveys. A pesquisa não cria de forma automática, você vai ter que literalmente criar ela. Vou clicar aqui, ó, em nova pesquisa, beleza. Vou dar um nome para essa pesquisa, vou colocar como método LTV no nome do meu treinamento. Método LTV, beleza. Descrição, beleza. Para mim saber o porquê que quem acessou saiu da página e não comprou. Ele vai pedir para mim se eu quero uma... na tela inteira, né, ou se eu quero um link externo, ou se eu quero esse pop-upzinho que abre no canto aqui. Vou selecionar um pop-upzinho porque é bem simples, as pessoas não se incomodam com ele, e geralmente as pessoas respondem o pop-up, sim. Aqui ele vai me pedir as perguntas, olha só. Eu posso criar várias perguntas. Tenho essa primeira aqui que é um texto, então eu posso fazer uma pergunta para a pessoa e ela me responder em forma de texto, ou eu posso criar aquela caixinha de seleção ali de múltipla escolha, né, então a pessoa consegue ir lá e selecionar. Eu não vou utilizar essa de texto aqui agora, eu vou deixar somente a de múltipla escolha, e aqui eu posso perguntar para a pessoa por que ela já vai embora. Então eu vou colocar aqui, ó, por que você já vai, eu vou perguntar. Aí eu vou dar aqui algumas alternativas para a pessoa. Valor do produto. Uma outra alternativa que eu vou colocar aqui, não entendi o conteúdo, como é um treinamento, é um curso, eu preciso saber se a pessoa entendeu exatamente a proposta que eu estou oferecendo para ela, não tenho interesse agora. E vou colocar por último aqui, outro. E nesse outro, eu vou habilitar esse negocinho aqui no canto, que é para quando a pessoa clica, ela conseguir digitar alguma coisa. Então ela pode dar alguma resposta personalizada para mim nesse caso aqui. Por hora é só isso. Aqui embaixo eu posso dar uma mensagem de obrigado, então eu vou falar assim, ó, beleza, essa é a resposta que eu vou dar para a pessoa. Aqui eu posso mudar a linguagem para português, né, para ficar tudo em português aqui a caixinha. Posso mudar aqui a cor do background, posso mudar a cor dos botões e tudo mais. Infelizmente não dá para esconder o logo aqui na versão gratuita, você tem que deixar aparecendo ali, a menos que você compre a versão paga. Por hora é só isso, eu vou avançar. Quero que apareça no computador, tablet, mobile, em todas as páginas. Beleza. Você pode selecionar somente uma página ou somente outra página, caso você queira. E aqui é quando que esse pop-upzinho vai ser acionado. Imediatamente após a página carregar ou após um delay. Então eu vou colocar aqui um delay de 20 segundos. Então se a pessoa ficou na minha página ali por 20 segundos e está pensando em sair, o pop-upzinho ele vai abrir ali para a pessoa responder. E eu quero que esse pop-up, ele apareça até a pessoa responder. Beleza. Vou dar um next aqui. Eu posso receber via e-mail as respostas. Então eu vou colocar aqui, ó, e vou preencher o meu e-mail. Beleza, preenchi o meu e-mail aqui. Todo mundo que responder ali vai chegar direto no meu e-mail as respostas. Isso é bem mais prático. Vou ativar a minha pesquisa. Vou criar ela aqui. E beleza. É só isso que a gente precisa fazer. Já vai sincronizar automaticamente com o site. Se você já fez a instalação do códigozinho igual eu te mostrei aqui agora há pouco. E se eu entrar aqui no meu site e esperar aguardar 20 segundos até que a pesquisa apareça, que foi o delayzinho que eu coloquei lá, você já vai ver que vai estar funcionando a pesquisa ali. Olha só, 20 segundos depois, porque você já vai. Valor do produto. Não entendi o conteúdo. Não tenho interesse agora. Outro. Se eu clicar aqui eu posso digitar uma resposta personalizada. Nesse momento, seu site, sua página de venda, sua página de captura, já está gravando a tela das pessoas. Então você pode saber o que as pessoas estão fazendo. Já está criando mapa de calor, de clique e de rolagem. Então você vai saber exatamente onde que a pessoa foi com o mouse, onde que as pessoas estão clicando e até onde as pessoas estão rolando a sua página. E você também já tem uma pesquisa aqui para saber exatamente por que as pessoas não compraram ou por que as pessoas não se cadastraram no seu evento. Bom, massa demais esse conteúdo aqui, né? Se você quiser aprender mais sobre funil de vendas, o link das minhas três aulas estão aqui na descrição. Lembre-se da Black Friday que vai rolar, do Método LTV. E da Kivicende, que é a plataforma de automação para WhatsApp. No dia 25 e 26, o link está aqui na descrição. Se você tem interesse em aprender mais sobre funil de vendas, se aprofundar em tráfego pago para funil de vendas, e-mail marketing, eu aconselho demais que você faça parte desse treinamento, tá? Porque está bem completo. Eu me doei 500% para gravar as aulas, para produzir um conteúdo muito top que você não encontra em nenhum outro lugar. O link está aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Se você puder deixar um gostinho, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. E aqui no final eu vou deixar outros dois vídeos para você. Um sou eu que estou te recomendando e o outro é o próprio algoritmo do YouTube que vai escolher um vídeo legal e vai te mostrar aí. Espero que você tenha curtido. Espero ver você no próximo vídeo também. Um grande abraço e fui! 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 Obrigado.